Oh que saudade que eu tenho Que doce recordação Da minha casa de paia Que eu deixei lá no sertão Neste tempo eu fui amado Por um anjo divinal Minha casinha de paia Era meu doce de ar Parecia uma flor de taipa Sonhando no matagal Parecia uma flor de taipa Sonhando no matagal Oh que saudade que eu tenho Que doce recordação Da minha casa de paia Que eu deixei lá no sertão Na casinha pequenina Não houve nunca lamento Suportou a chuva forte Suportou os pés de vento Era pequenina por fora Mas muito maior por dentro Era pequenina por fora Mas muito maior por dentro Oh que saudade Oh que saudade que eu tenho Que doce recordação Da minha casa de paia Da minha casa de paia A casa menor O amor maior do mundo O amor maior do mundo A casa menor da terra O amor maior do mundo Oh, que saudade que eu tenho, que doce recordação Da minha casa de paz, que eu deixei lá no sentão